Tô ficando com ela Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chonado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flora Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se o vestido for Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um chequinho e eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela É dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um chequinho e eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela